É tanta emoção que eu sinto toda vez que eu me tô tentando escorrer Ela já não me ama, ela já não me vê, eu já não me vê A dona resolveu ir embora, meu Deus, e agora o que faz o quê? Ela não me não foi nada, eu me não oei, só tentaram voltar A vontade de se não me fazer amor Se eu não me querer, suplementar, descer não tem amor Volta logo pra vontade de se não me fazer amor A vontade de se não me fazer amor Se eu não me querer, suplementar, descer não tem amor Volta logo pra vontade de se não me fazer amor A vontade de se não me fazer amor Se eu não me querer, suplementar, descer não tem amor A vontade de se não me fazer 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 amor